Olha só, os mesários que são presidentes de sessão estão recebendo treinamento da Justiça Eleitoral. Entre as novidades deste ano, eles vão ter que testar as teclas da urna e imprimir o boletim, né, o boletim das urnas, da urna, no fim da votação. Pois é, nessa eleição, os mesários voluntários já são maioria, cerca de 60% aqui em Goiás. Reginaldo e Rosiane são casados e fazem tudo juntos. Trabalham no mesmo lugar, prestaram vestibular na mesma época e em 2005 se voluntariaram para trabalhar como mesários. Em 2005, que a gente fez inscrição, justamente era referenciado para as horas extras na universidade na qual a gente estava cursando. Já são 26 anos de casados e 17 como mesários e agora estão prontos para o décimo processo eleitoral. Eu vejo também como uma prestação de serviço social, não só para o país, mas também para o sistema eleitoral como um todo. E enquanto a gente tiver possibilidade de nos aceitarem, vamos continuar prestando serviço. Se no passado muitas pessoas lamentavam ser convocadas para trabalhar nas eleições, hoje cada vez mais os mesários são voluntários. No dia 2 de outubro em todo o Brasil, vão ser pouco mais de 1 milhão e 800 mil mesários. Quase 860 mil são voluntários, mais do que o dobro das eleições de 2018. Em Goiás, os mesários voluntários já são maioria, cerca de 60%. Em todo o país, os tribunais eleitorais estão fazendo treinamento com os presidentes de sessões. Entre as novidades, eles vão ter que fazer o teste das teclas das urnas e imprimir o boletim no fim da votação. São cinco vias obrigatórias, onde mostra todos os votos daquela urna eletrônica. Esse boletim de urna, ele tem um QR Code, que qualquer um pode acessar posteriormente. Flávio foi mesário pela primeira vez com 18 anos e pretende continuar enquanto for possível. Eu acho que a gente tem o nosso dever cívico de atuar com esse compromisso. Não é um tempo desperdiçado e ajuda a nação a prosseguir e a manter esse espírito de república que a gente tem. Magno, eu lembro antigamente quando as pessoas recebiam a cartinha do TRE, sendo convocadas para trabalhar como mesário, e era quase como se fosse um sorteio ao contrário. Ninguém queria. Era um castigo. Era um castigo. Hoje, 60% aqui em Goiás são pessoas que se voluntariaram. Geralmente estudantes para cumprir a carga horária e também funcionários públicos de olho na folga. É, que às vezes emenda uma folga na outra, né? Sim, já está com feriado, doação de sangue, tira uma semana. Pega uma semana de folga. É isso aí.